Demorou, mas chegou, seu puto Vamo que vamo Bitch, essa rana, que barulho é a mente dela Pra todas a ripirão e a parra da nada e passa a pé Pra as pernelas desse bar que tá louca, do da para sacanagem, pra danar e passa a pé Vai, passa a cabeça do pau, na botinha do cozinhala Vai, passa a cabeça do pau, na botinha, na botinha, porra Vai, passa a cabeça do pau, na botinha do cozinhala Vai, passa a cabeça do pau Demorou, mas chegou, tá bom, deixa eu intimar É que ela gosta dos menor que tá de ponto, senão Tu pega aqui só pra ela, lá da tcheca, relival Quando ela fica bem louca, fode fora do normal Outro dia tem privil, quer namorar, cara de mal Olha o que eu quero contigo, então pega a fita legal Pega a fita legal, que isso é pro sentimental Com você, só pau, pau, peru e tchau Você, só pau, pau, peru e tchau Você, só pau, pau, peru e tchau Tá falando pra caralho, né? Só pau, peru e tchau, já falei Vai continuar falando ainda, eu chego na treta, tá falando, né? Chego na treta, não balfo, adoro Obrigatório é tudo pra calada Não quero ver besteira, essas horas da radocão Já tô bem, abocante, mulher, você é radical Tá falando pra caralho, cala a boca, fira Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, mudei, 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 mudei Sou vagabundo de favela, sou de resumo de pão preta Tá falando pra caralho, eu não quero ver besteira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá uma buceta Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá uma buceta Vai pra sua periqueira, vai pra sua periqueira E se você só quer resumo, o regime que é periqueira Então vai pra sua periqueira, vai pra sua periqueira Cala a boca, cala a boca, cala a boca e me dá uma buceta Cala a boca, 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 cala a boca e me dá uma buceta Cala a boca, 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 cal